A minha sugestão para o Casa MTV de hoje é como fazer o serviço de welcome drink para a sua festa. É um detalhe pertinente, que tem que ser muito bem alinhado diretamente com os noivos, porque é um momento onde você espera os seus convidados de uma cerimônia para a abertura de uma festa. Esse welcome drink não pode ser um drink pesado, ele tem que ser extremamente leve e é de praxe a gente usar um welcome drink à base de espumante. Um bom Bellini, um bom Aperol. Lembrando que sim, é importante que a capacidade e a velocidade de produção desse drink seja rápida, porque o welcome drink é feito para todos os convidados da festa, não apenas para alguns. Essa é a minha sugestão para o Casimir de hoje.